Música Ah, agora eu voltei a gravar Véi, eu não sei desde quando Não, espera aí, deixa eu gravar também Espera um pouco Fica de olho Fica paradinho do lado disso Para do lado, certinho É, é racha, né mano É, não é brincar, calma Deixa eu gravar também É o foda que vai aumentar o ping pra caralho É, aumenta, véi Aqui começa a dar uns lagzinhos também Eu vou diminuir os gráficos Caralho Vai ser o racha épico Só que eu sei que ele vai ganhar Calma aí, calma aí, calma aí, eu vou aí no carro do Do Gustavo Porque é mais zica É nóis É nóis Dá pra desvirar uma TV Só virando, apertando Pra ir pro lado Tipo GTA, sabe Calma aí, deixa eu ir lá atrás Deixa eu ir lá atrás Deixa eu ir lá atrás Dá pra ir atrás? Dá Então galera, estamos aqui em mais um vídeo Eu e o Kratos Nós consertamos E eu também E o E o Fuzileiro A gente consertou um Um V3S Que é tipo Ural Sevilha E nosso querido Tem zumbi, tem zumbi, tem zumbi, tem zumbi Nós estamos Indo pro lado de Berezino Vamos nessa galera É o racha Pra passar É, moloco Olha o buraco Olha a parada ali Sente eu só no local do ônibus Sente só a pressão É o racha no DZ Agora você não passa Eu vou ficar no meio da pista No meio da pista não, viado É que lá Quem tá lá atrás aí Olha o Fuzileiro lá atrás Vou cair Vou dar um cavalinho de pai Vai cair Olha lá o Fuzileiro lá atrás 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 Como é que buzina é? Eita, que isso caraca Cê bateu nemi, mano Bate não, ué Aqui pra mim Aqui pra mim Cê tava dando um 180 nemi Não bate não Porque aqui eu tô muito no Mocó Fala lá pra cês Fuzileiro lá é qual mesmo? É botão normal Clica pra atirar O Buzão do Ural é muito zica A gente precisa encher mais o tanque Pessoal Fala nem nada Porque gasta rápido Então vamo lá A gente vai ver se tem um helicóptero Aqui em Berezino, galera Berezino não Aeroporto de Berezino Caralho, começou a dar um lagzinho aqui Peraí Geralmente lá dá responde helicóptero Cross the 12 Então vamo nessa Se tiver um helicóptero lá Aí a gente vai sair Procurando peças de helicóptero Pra consertar Eu não ando de helicóptero não Aqui, 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 aqui Aqui, ó Vamo encher, vamo encher, vamo encher Ah, vamo encher o galão aqui, ó Ai, caralho Enche aí Desce aí, desce aí Cês são loucos? Ficaram pra trás? Ué, mas a gente tem que encher Tá com pouca gasolina, o Ural O Ural consome muito Não tem mira noturna Nessa arma, véi É foda Tem que mirar com o que tem aqui Verdinho Caralho Ah, voltei, voltei, voltei Vamo, 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 vamo Tio, me dá um dinheiro Tio, me dá um dinheiro Bora então, galera O Kratos voltou aí Agora não vai, Mano Agora não vai Cê não anda não Que senão o seu limpo Sua traseira Tem alguém com fone bichado aí É Há quantos quilômetros por hora Que o V-3 anda no Na cidade de terra 50 Nossa Quanto? 50 Mesma coisa do Na terra É, tá andando a 50 aqui Tá 49, 50 Ah, não Então o Azeno é mais O Azeno é mais O Azeno é 56, 57 É, um pouquinho mais então Mas tá bom Pra um caminho desse tamanho É bom demais É, ele é veloz Eu acho que o mais rápido É o militar Vamo lá em Green Mountain Depois pra ver se a gente Achei A gente pode ir lá Mas hoje não dá não Cara Eu tenho Rodei hoje Cê vai ainda Eu não rodei Vou Começo só a noite Madrugada Nossa Passar na casa Da minha mulher Lá vai Ah, tô Vai no rodeio Tipo assim Eu vou passar na casa Da minha mulher Né Eu vou passar na casa Da minha mulher Aí a gente vai Na casa Da minha mulher Lá É a noite Quando eu voltar E no rodeio Eu fico contando As horas Pra eu voltar Show Ah, aqui também tem o Black Lake ali Pode nascer militar off road É, é em Black Lake Não, militar off road não É o AZ Não, mas tem É o AZ É o AZ Mountain of road é só Green Mountain Militar off road Com esse óculos aí Sei lá Ciclope Eita Caralho 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 Não vem não Não vem não Vem não Por quê? Não vem não Bateu Carro na pedra Acidentes na estrada Por favor Carinho vai me ligar Carinho vai me ligar É hora Nós estamos Não sei Que mais não É tarde Fala nem se alguém sabe As horas aí Na vida real Oito e meia A oito e meia Tá cedo Beleza então Então vamos Bora rápido É que é uma Mas eu odeio Cara A pedra Tá na cor de um mato Na verdade Tá tudo verde Devido a visão noturna O azeite Tá tudo verde Vamos lá Caralho Vamos lá Cara Por quê? Não para Não para Não para Não Não é Por nada Não para Engine é o motor É O do azeite Laranja É porque você bateu Então depois ainda tem que pegar outro motor Não, mas ele tá tranquilo ainda, tá laranja Quando eu entrei nele, ele tava ainda verde Tava amarelo Aquela hora Quando o Gustavo bateu a primeira vez lá, o vídeo ficou amarelo Ah, mas ele não tava amarelo não, mano Ele tava bem clarinho, bem clarinho Ele tava amarelo, quando eu peguei, ele tava amarelo Ah, ele tava muito clarinho quando eu bati, velho Tava verdão Eita, qual é que eu limpo o C aqui, mano? Ó o posto, ó o posto Vai querer passar? Não, tá cheio Pera aí, a gente pode ver se tem motor aqui, né? Vamos olhar Eita, nossa, você é muito louco de virar na minha frente Eu não consegui pegar o motor, maus aí Helicóptero? Você não pegou o motor do helicóptero, não? Não, não consegui, tinha muitos zumbis Por que você não falou? Eu tinha voltado de pegada Quando fosse iniciar, avisa Cara, esse Ural vira muito bem, mano Parou, parou, parou Deixa eu sair, ó Nossa, que lag Parece que não deu respawn ainda Caralho Já deu sim Tem que comer aqui Cara, a gente tem que estocar mais comida Olha o zumbi 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 entra numa porta Eu saio na outra O cara tem muito zumbi Vai querer um wirefancing? Vai pegar, vai pegar Quero não Deixa eu entrar, deixa eu entrar Vamos, vamos Pode ir Cara, isso aqui é Ural Eu faço meu caminho Vai, não Não, você abre caminho, tá ligado? Caralho Nossa, o Conrado bateu Calma um pouco Ok E derrubei, velho Dá pra derrubar também É, melhor eu dirige Não mudou não Eu dirijo melhor do que você, hein Tadio Ali, ó Ali, ó Ali é a torre Ali é a torre Eu nunca explodi nenhum carro Concei que você já deve ter explodido uns 20 Eu? Eu nunca explodi nenhum carro Eu nunca explodi nenhum O único que explodi o carro aqui foi o Felipe Eu não confio em nenhum veículo Se você se dirigir, não Nem entro Eu tô de boa Tá Vamos olhar Isso daqui, ó Olha aí se tem motor Nesses trens aqui Para logo aqui atrás Aqui, porque é muito Para aí e enche o carro Dá uma rodada aqui Devagarzinho Ih, galera Agora a gente tá no airfield Chegamos no airfield Eu vou encher Vou parar o carro aqui dentro E eles foram pela estrada? Sim E eles foram pelo mato Com esse carro aí Porque o mato é cheio dos buracos Pedra E é facinho de se estragar o carro Bom, eu não consigo encher Eu não consigo dar refill Ah não Porque o uvo tá Acho que não, hein Na estrada Às vezes demora pra carregar o negócio Você bate com tudo E morre Nem é Você tá louco? Não, o cara tem que ser muito ruim Pra morrer na estrada Deixa eu dar um lag Aí pra carregar o mapa Pra você Tem logo uma muralha Suspense Suspense total agora Pode ter helicóptero Não tem Ah, então vai ferrado Eu não entro no helicóptero nem Foda Peraí, peraí Caralho Cara, zumbi me bateu Tô sangrando Fodeu Dá um jeito aí, mano Como que o zumbi me bate ali? Que bosta É porque eles estão faminto Eles estão faminto Eu também Não acho bandage Eu achei mais Hatchback Cara Não tem nenhum bandage Eu não tenho nenhum Cadê o AZ? Cadê o AZ? Eu tenho Cadê o C? Cadê o C? Tô lá no segundo É o C ele correndo? Sim Ah, então Eu vou te ajudar Entra nesse aí Entra nesse primeiro Eu preciso de uma transfusão Alguém? Cadê o AZ? Eu tenho Eu tenho Eu sou o cara do médico aqui Me dá aqui Me dá uma transfusão Ah, tá aqui o AZ Dá um patate Eu vou encher o AZ Então você ajuda, né, véi? Então não enche o tanque do AZ, não Não enche o tanque do AZ, não Que parte do não enche o tanque do AZ? Esse não entendeu Eu só coloquei um de fuel Olha lá Tá cheio, cara Eu não quero Eu vou ficar andando pra lá e pra cá Até gastar essa gasolina Você acha que eu vou deixar o carro com gasolina cheia Não, que eu deslogar? Eu quero deixar vazio Eu ia conseguir uma bandagem Tem uma chatilã Alguém vai querer? Ah, vai Deixa eu ficar andando com esse carro agora Pra acabar com a gasolina Não, 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 não Sai de trás Sai de trás Caralho, véi Não faz isso Calma, calma Eu tô bugado Calma que esse tanque fica bugando Aqui é foda Ah tá, desbugou Fica andando sozinho pro lado Então, onde que eu tô pensando em guardar os veículos é que pra frente aqui, ó Calma aí, deixa eu ver rapidinho O norte O que cês acham? Aí tem floresta Tem muita floresta pra lá Tá, então a gente guarda aí mesmo Vamos matar essa vaca aqui, ó Pegar carne Não, não Tem carne no AZ, véi Não, mas pega mais Eu sei que tem que pegar mais Ah, então tranquilo Cadê, cadê ela? Eu tenho arma aqui Cadê ela, cadê ela, cadê ela Ah, tá aqui Pega o V3 Pô, mas tem um zumbi, véi O V3 é melhor do que o Ural? Pega aí o carro e atropela Ah, é, eles dizem Opa, que isso? Merda Mirei com a arma, não tenho visão Ah, foda-se, vaca Ah, inferno Morreu Não, o bicho ainda tá aqui, ó Vai a buzinha lá na cara da sua avó Ah, 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 ah Xinga de novo, ó Só uma atropeladinha de leve Cuidado se você bugar esse trem Me atropelar Ou se antes você mora Eu também sei, cara Cadê, vamos embora? Ô, o tanque do... Que isso, não peguei nenhuma carne Louro Deve tá, pegue não Tentei pegar, não peguei nenhuma Sei não, mas eu peguei Você deve ter pegado e é tudo, né, Lucas Eu não peguei tudo, não Ah, posso ser saído clicando, pegando tudo Vamos embora, logo Cadê o seu... Vamos, vamos, vamos Go, go, go Ah, deixa eu marcar no mapa Vamos seguir pro norte Eu vou marcar no mapa um lugarzinho Que legal Olha, nós Aqui tem muita floresta Aqui dá pra fazer vários acampamentos legais Peraí Achei um lugar aqui que eu acho que vai ser bom, hein Tá Vamos lá Vamos lá É um lugar perto de umas rochas Tá um quilômetro lá dentro aqui Bora lá, meu irmão Bora lá, que a gente vai guardar esses veículos agora Eu vou sair Por quê? Porque Vai pro roteiro Gustavo Gustavo, tu vai sair? Eu não, cara Então, vamos fazer alguma coisa aqui No Desist? Como? Com veículo? Sei lá, achar um veículo Ué, bora, mas Com qual que a gente vai? Procurem o helicóptero, velho É a única coisa que importa pra nós Procurem o helicóptero É, e o Military of Roads Que eu quero saber se eles funcionam É, o Military of Roads Com o Ural Com esse carro aí Vocês podem pegar todas as peças dos carros E colocar aí Ainda vai com o Ural? A gente tem um motor já Mas o Luco não pegou Não falou nada Se tivesse falado, a gente tinha pegado Ainda vai com o Ural mesmo? Vocês vão com o caminhão? Vocês são loucos? Lógico Com o AZ não vai sair daqui, não Por quê? Eu perdi o AZ a segunda vez? Eu perdi ele uma vez O cara nem perde Você também não cai nada nele Então Se quiser sair com o caminhão Você sai com o AZ não vai sair não Ah, é que ó Aqui tem até umas moitazinhas aqui Ah, é por essas bandas aqui Vou guardar o AZ por aí, vai Você viu aqui do lado daqui Que tem um campo? É, é bem ali na frente A gente podia ir mais pro fundo Opa, tem um AZ aqui Muita árvore aqui Aqui é um lugar bom pra guardar Perto do campo Mas tem Mas tem muita árvore, né? Aqui, ó Tá Guarda bem encostado na árvore também Cuidado Não bate em mim aqui não Tranquilo Eu posso colocar uma camping tent aqui? Não, 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 não Não arma nada não Aqui não é fixo Ainda Então, onde estamos? Estamos acima do Airfield de Berezino De Crasno Taz Acima é onde? Quer ver? Eu queria fazer um acampamento, sabe aonde? Hã? Depois do lago, lá ó Lá em cima Depois do lago Ah, lá é um lugar bom mesmo Então, aquela última floresta lá Mas aqui é só pra guardar o carro, mano Acho que eu vou guardar o AZ lá Tem gasolina pra ir? Agora? Agora Vocês querem ir lá? Última floresta Ué, a gente não vai sair, ô Lucas A gente vai sair ou vai ficar aqui? A gente vai sair Mas vamos ver onde ele vai colocar o carro Pra gente depois Tá Eu vou cortar o vídeo por aqui Beleza, eu também vou terminar, galera A gente vai ficar por aqui Vai ser lugar secreto Falou É, agora é secreto Mas eu ainda volto, não sei Aham Mas eu ainda volto, não sei